Olá amigos e amigas que sempre nos acompanha, Cabo Joás de TV Vaqueira. Olha a gente que bonito, olha onde a gente está. Estamos na hora do açude velho, hoje o dia está maravilhoso, olha como está bonito o céu. Cena muito bonita aqui na cidade de Salgueira, esse que é o açude, maior açude da área urbana da cidade de Salgueira, açude velho, tem muito peixe também, tem bastante peixe. Não é um açude muito limpo, mas tem bastante peixe aqui no açude. A gente está aqui pela orla, também de frente aqui à antiga cadeia que hoje é o museu da cidade de Salgueira. Do outro lado ali é o Divino Espírito Santo, como vocês estão vendo aqui.